Boa noite, bem-vindos a nossa live O Poder do Bem, vamos se achegando, momento muito importante para a nossa escola, lançamento de um treinamento super especial. Relaxa aí, pega um papel e uma caneta, se você quiser anotar alguma coisa, a gente vai estar ensinando alguns exercícios hoje, no final da nossa live, a gente vai compartilhar com vocês algumas técnicas inéditas. Galera até do Japão assistindo, muito legal. Então vamos lá pessoal, vamos começar então, vamos abrir a nossa super live O Poder do Bem, de lançamento do nosso treinamento de auto-aplicação 100% online, que vai ser lançado hoje, a gente ficou devendo isso por um bom tempo, as pessoas pedem para a gente um treinamento que elas possam fazer da casa delas, a gente resolveu elevar a barra e não somente fazer um treinamento, mas fazer todo um programa de tratamento que vai com certeza dar muito o que falar, porque é bem completo, é bem legal mesmo. Então vamos lá galera, primeiro vamos compartilhar com vocês algumas premissas do bem, o que é a filosofia do bem, o que são as técnicas do bem. Então a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, no bem você vai estar aprendendo eventualmente, que nós trabalhamos junto com a inteligência do corpo, o que isso quer dizer? Então no bem a gente estuda o que nós chamamos de inteligência inata, é uma inteligência natural do nosso corpo, se eu fosse tentar explicar de uma forma super simples para você seria aquela mesma inteligência que uma planta tem, que todo ser vivo tem, mas por exemplo numa planta, no qual o sol não bate necessariamente nela, mas ela sabe que se ela se dobrar um pouco e alcançar assim para o lado ela fica na reta do sol, então a gente fala, pô, onde está se a inteligência, a planta não tem um cérebro, vamos dizer assim, igual o nosso, então a gente fala que é uma inteligência inata. Então no bem a gente acredita que tudo que o corpo de uma pessoa está fazendo é uma resposta a um estímulo. então a gente tem a tendência de falar assim, tudo que o corpo da pessoa faz é perfeito e daí tem pessoas que ficavam até incomodadas no começo quando elas assim, não conseguiam absorver todo esse entendimento, o que que a gente quer dizer com é perfeito? então tudo que o corpo faz é uma perfeita resposta a um estímulo, tudo, 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 tudo que o nosso corpo faz então se o meu corpo, um determinado órgão do meu corpo, um determinado músculo do meu corpo ele está agindo de uma determinada forma, aquela forma, aquele comportamento, aquele órgão, aquele ligamento que qualquer parte do nosso corpo está tendo, ela é uma função adaptativa a algo eu peço perdão se a ideia não é fazer uma live mega científica aqui, mas uma live aberta para todo mundo mas eu quero que você se sinta seguro de entender o que a gente faz, tá? então aguarda um pouquinho que a gente já vai conversar abertamente porém então, se aquilo é adaptativo, a grande questão é adaptativo ao quê? então se aquela função que o meu corpo está fazendo, ela é adaptativa, ou seja, ela está se adaptando a algo a pergunta que segue é, se adaptando ao quê? então eu vou dizer para vocês, na verdade a gente poderia falar que se a gente não está gostando muitas vezes elas são mal adaptativas, mas nós vamos chegar lá então pense assim, o nosso corpo foi projetado para fazer somente duas coisas tudo bem pessoal, sobreviver e reproduzir, só que reproduzir depois, porque você não tem como reproduzir se você já estiver morto, então é primeiro sobreviver, depois reproduzir então existe toda uma função do nosso subconsciente que visa fazer de tudo para que o nosso corpo fique mais um minuto, mais um segundo, mais um segundo, mais um minuto, mais uma hora, mais uma semana, mais um mês vivo tudo bem pessoal? vivo então, tudo que o nosso corpo faz é uma tentativa de ajudar a gente a sobreviver então vou dar um exemplo que eu quero dizer vamos dizer que você estava praticando um determinado esporte tudo bem? um determinado esporte pode colocar a imagem toda aqui, por favor, de volta, a imagem toda se eu estiver praticando um determinado esporte, eu faço um certo movimento com esse esporte e vamos dizer assim, e machuco o meu corpo, numa tentativa de me proteger, ele vai limitar aquele movimento então vamos dizer que eu fui jogar uma bola, aí dei um mau jeito no ombro então pense assim, fica um registro no nosso cérebro e no nosso corpo que após esse movimento aqui não é seguro então olha que legal de entender a partir desse movimento aqui não é mais seguro então eu não vou deixar o músculo ou a ligação, ou todo o ligamento, ou todo o movimento ser realizado o cérebro, a parte inconsciente do nosso cérebro pensando ah, eu não vou deixar fazer porque essa pessoa vai se machucar então olha só que interessante ele está tentando defender a gente muitas vezes o corpo está realizando essas funções de defesa e a gente não sabe e a gente quer, por exemplo, reduzir um inchaço e o inchaço é uma tentativa já acelerada de cura de uma determinada área e você, ah, eu não quero que o meu pé fique inchado meu tornozelo está inchado não, se ele está inchado, ele está cuidando então parece que ao longo dos anos porque os antigos sabiam dessa inteligência ao longo dos anos as pessoas perderam a conexão com esse conhecimento de que existe uma sabedoria do corpo e que se nós conseguimos entender como ela opera nós conseguimos, vamos dizer assim identificar presta atenção galera identificar quais estímulos estão fazendo com que meu corpo, por exemplo, no sentido do corpo se comporte de uma determinada forma quais estímulos em meu subconsciente estão causando que o meu corpo, por exemplo, o meu emocional em relação a um determinado comportamento seja de alguém ou seja meu próprio comportamento esteja comprometido a eu, por exemplo, não conseguir acreditar em uma determinada possibilidade por que que eu não acredito em uma determinada possibilidade? vamos dizer que eu tenho um projeto eu quero realizar esse projeto e vamos dizer, eu tenho todas as habilidades necessárias eu tenho conhecimento vamos dizer que você estudou e tudo mais e você tem, vamos dizer, até um certo dom para algo porque o que que é essa próxima parte que está faltando o que que é esse ingrediente mágico, vamos dizer assim é, eu tinha um professor que dizia que a gente passa a vida com o freio de mão puxado preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente ou seja, mais uma vez um mecanismo de defesa porque alguém algum dia criticou algo e daí eu não consigo me abrir mais de novo para a vida então, se eu fosse falar para você o que realmente causa a maior quantidade de problema na vida das pessoas de acordo com a minha experiência e com certeza a experiência dos profissionais do bem eles vão concordar comigo nisso porque uma coisa é você ler uma pesquisa uma coisa é você viver diariamente por alguns dos nossos profissionais décadas vendo que as pessoas estão do jeito que elas estão porque elas não sabem fazer algo chamado higiene emocional ponto final caso acerrado obrigado pessoal boa noite vou sair acabou não tem mais o que falar as pessoas não sabem fazer uma higiene emocional agora deixa eu te contar algo incrível a gente vai com certeza vai estar no nosso livro que é o seguinte quando o indivíduo aparece com uma condição crônica vamos definir crônica entre nós aqui três meses já a vasta maioria eu não posso generalizar a vasta maioria das condições crônicas são mal adaptativas ou seja é o corpo trancado num padrão de sobrevivência que não foi atualizado ele jamais mais foi atualizado então o que é o mais lindo dos nossos protocolos se a gente usar o protocolo ou você auto aplicar o protocolo e aquela condição não saiu ainda é porque ela ela não tem que sair ainda ela ainda está desempenhando um papel ali ela não chegou a sua vamos dizer assim a sua resolução completa então até isso eu vou ter a segurança de que eu tenho um caminho um pouco maior pela frente eu não vou querer que o meu bebê nasça com três meses ou seja tudo na vida tem um determinado ciclo que ele precisa seguir de completude para que até mesmo um trauma ele seja totalmente absorvido cara calma lá se eu fosse falar qual a nossa maior ferramenta a nossa maior habilidade é de ajudar a pessoa a superar os seus traumas físicos emocionais e mentais então o bem ajuda as pessoas a superar os traumas físicos emocionais e mentais até existenciais eu poderia falar mas isso não é salário então olha só quando uma pessoa ela ela a gente fala a palavra trauma a maioria tem preconceito a maioria das pessoas tem preconceito com a palavra trauma então eu vou pegar e vou falar assim você já passou por algum trauma não trauma não peraí você não ficou dez anos naquele emprego brigando todo dia ah isso é trauma é isso é trauma ah eu não tive trauma mas peraí você não ficou quinze anos em numa circunstância sentindo uma determinada emoção negativa ah isso não isso não é trauma daí a pessoa começa a desarmar porque você começa a explicar pra ela que isso é trauma também então quando a gente pensa trauma vamos dizer assim vamos definir no bem a gente fala sobre dois tipos de traumas você precisa você precisa cara a hora que as pessoas descobrirem você tá assistindo eu não conheço bem a hora que você descobrir todo mundo fala o seguinte assim pra gente tá vontade de sair pro mundo gritando pra todo mundo e não adianta né cada um no seu tempo a gente respeita porém entenda o seguinte dois tipos de trauma trauma de alta intensidade e curta duração então é vamos dizer número um a morte de um ente querido próximo fora da ordem cronológica esse seria dos traumas o maior de todos os traumas tudo bem de novo morte de um ente querido fora da ordem cronológica exemplo a minha avózinha ter que enterrar a minha tia fora da ordem cronológica tudo bem esse seria disparado o maior trauma segundo maior trauma agora vocês não vão acreditar por incrível que pareça divórcio pra muitas pessoas o divórcio é algo traumatizante não é algo em que duas pessoas concluem que pô parece que esse negócio não tá funcionando né e aí vamos tentar fazer funcionar ou quem sabe sabe não é um negócio onde existe a lógica onde existe vamos dizer assim a razão presente a gente é tomado pelo emocional joga as coisas no outro briga tá doido e isso vai obviamente oscilar dentro da capacidade de consciência de cada um tem gente que consegue sair as duas pessoas caminhando sim duas pessoas podem sair caminhando olha cara parece que eu não tô feliz parece que você não tá feliz então a incapacidade de lidar com as emoções até impede que uma pessoa consiga fazer as coisas de uma forma diferente de que a maioria faz né e seguir um caminho um pouco menos vamos dizer assim trepidoso então olha só que interessante é a falência eu já tratei pessoas com doenças terríveis porque faliram e eu fico pensando mas bate a poeira mas presta atenção a importância que aquela pessoa deu naquele negócio determinou o tamanho do impacto do trauma você entendeu porque ela poderia bater a poeira levantar então você entende como é é bem complexo esse assunto ele não é tão simples assim a única coisa que eu sei que aquilo que eu registro a pessoa não se sente incapaz a pessoa não tem coragem de tentar de novo desiste do próprio sonho milhões de coisas podem obviamente acontecer esses são os traumas de alta intensidade curta duração que pode ser um acidente e isso causar uma lesão no nosso corpo então você entende o que eu quero dizer só que pra mim o trauma existe o trauma recorrente o que seria o trauma recorrente o trauma recorrente seria por exemplo um trabalho que a pessoa não gosta e ela recorrentemente se expõe a um determinado grau de estresse pra no final do mês coletar uma certa quantidade de dinheiro pra comprar coisas pra tentar agradar pessoas que nem gostam dela dando um exemplo terrível mas obviamente tô generalizando e tô brincando com vocês porém você entende do que eu tô falando a pessoa ela não tem como um fator mais importante pra ela o estado espírito dela então a gente acaba tomando assim como eu também já fiz isso no passado decisões dessa forma que comprometem que comprometem a nossa saúde espiritual antes de comprometer a saúde física nossa mas olha só que interessante não é só isso pode ser ele pode ser pequeno também ele não precisa ser grande ele pode ser um trauma silencioso de um de uma de uma negligência no relacionamento de uma contínua negligência pode ser de uma contínua negligência na infância de qualquer forma a questão é o seguinte aqui como muitos de vocês que estão assistindo não sabem a gente tem uma escola de filosofia e o motivo que a gente tinha que ter uma escola de filosofia é porque não adianta a gente falar que a 99,9 das pessoas andam traumatizadas porque a primeira coisa que ela vai falar é minha mãe me traumatizou meu pai me traumatizou meu marido me traumatizou minha filha me traumatizou e vai começar a apontar o dedo pra todo mundo e vai se colocar num papel que dentro da nossa escola de filosofia chamada aliança nós chamamos de vítima vítima e isso faz parte do processo parte do processo é descobrir caraca eu tô sendo uma vítima e tem todo um caminho uma jornada de despertar onde essa pessoa vai se tornando consciente de que ela tem escolha então o bem sempre foi a ferramenta na minha opinião a ferramenta mais potente na jornada espiritual de qualquer pessoa porque permite que ela module o emocional dela porque o emocional dela vai encobrir a razão dela a lógica ela não vai ver o caminho ela vai ser pessimista ela não vai conseguir quebrar padrões de comportamento que obviamente não deu certo por exemplo se ela olhasse e falasse caraca eu tentei no passado várias formas isso não deu certo e aí por que que a gente não tenta fazer diferente porque a gente está preso num padrão está preso num padrão então vamos lá do ponto de vista do ponto de vista trauma emocional o trauma emocional ele fica registrado numa parte do cérebro que não é acessada com tanta facilidade através da razão através da conversa a gente pode conversar o tanto quanto você quiser sobre o determinado trauma de uma pessoa e não vai mudar muita coisa ou vai demorar muito pra mudar porque o trauma está alojado vamos lá momento mais importante da nossa live no corpo os traumas estão alojados em nosso corpo mas professor os traumas não estão alojados no nosso cérebro também é o backup é o backup e o mais assustador de tudo é que tem um outro backup que é a nuvem mas não vou falar disso nessa live essa live não é sobre a nuvem que tem um outro registro em outro lugar são três lugares são na energia é no cérebro que é um órgão não confunda com a mente e é também no corpo então qual que está sendo o desafio porque que a ciência entre aspas falar ciência dá até medo de falar a palavra ciência hoje em dia a ciência nos falhou tantas vezes e continua nos falhando em muitas coisas o pessoal fez coisas extraordinárias do ponto de vista emergencial cara esses dias eu vi uma pessoa que sofreu um acidente fizeram uma orelha pra ela com a cartilagem da costela perfeita melhor que a orelha que ela tinha de acordo com a foto é mole então assim extraordinário extraordinário um cara hoje com uma perna mecânica corre mais rápido hoje com um cara que tem perna normal tecnologia extraordinário então eu nunca gosto de generalizar porque isso é de péssimo gosto porém uma pessoa fala assim não tem solução pra pressão alta oi peraí vocês são os mesmos caras que andaram na lua e não tem solução pra pressão alta não não tem solução você acredita peraí eu não acredito eu não acredito nisso eu acredito que tem solução eu acredito que essa pessoa obviamente ela vai ter que fazer mudanças só que a atitude dela em relação à vida é passiva então o primeiro susto que muitas pessoas tomam quando elas aparecem no bem é nós somos um sistema de desenvolvimento cura e bem estar ativo ou seja sim eu te ajudo a sair do chão mas no momento que você colocar o primeiro joelho no chão e levantar eu vou te ensinar olha é isso aqui que você faz agora você precisa você precisa começar a assumir responsabilidade a pergunta mais insana que eu ouvi na minha vida e continuo ouvindo e provavelmente vou continuar ouvindo até quando Fernando esse sentimento maravilhoso que eu alcancei na sua sessão vai durar eu tenho certeza se eu perguntar tem inúmeros profissionais aqui na sala assistindo eles vão falar a mesma coisa já ouvi já ouvi até quando isso vai durar ué pessoal se imagina a técnica roubar de você livre-arbítrio eu faço algo nada mais muda pra você você não tem mais escolha de ferrar com tudo ou fazer algo melhor quem me dera né mas não vai durar ué mas peraí o que está causando o que está causando o trauma é aquele padrão químico mental travado que está fazendo o seu sistema nervoso então pensa assim as nossas emoções estão modulando a nossa química a nossa química assim como os nossos pensamentos estão fazendo o nosso sistema nervoso criar uma fisiologia criar um corpo de sobrevivência o corpo o nosso corpo ou ele está na sobrevivência ou ele está no modo cura então o seu corpo tem a capacidade de autocura ele tem a capacidade ele só que você tem que colocar ele nessa posição era pra ele ir naturalmente agora por que ele não está indo mais naturalmente pela forma como nós continuamente interpretamos a nossa vida pela forma como nós continuamente vamos dizer assim pensamos e sentimos no dia a dia então por exemplo não adianta nada você receber uma ferramenta e aprender tudo que a gente ensina que é de ponta eu continuo a estudar eu sou um aluno até hoje eu não paro de estudar pessoal e continuo estudando neurociência é o que eu mais estudo porque eu sei que cada mudancinha que eu consigo fazer no cérebro eu estou fazendo no corpo porque eu tenho uma notícia pra te contar que você não vai acreditar o cérebro e o corpo estão conectados é? é o cérebro e o corpo é a mesma coisa eu toco na sua pele eu toco no teu cérebro eu toco no teu cérebro não necessariamente mas no crânio eu estou tocando no seu corpo é a mesma coisa criatura veio da mesma camada então é assim é tudo que as pessoas perguntam o que vocês fazem é científico é mega não tem não tem nada que a gente faz que não é científico pelo contrário é 100% científico só que obviamente é uma é todo um ensinamento novo que não chegou a gente é pioneiro aqui no Brasil de muitos preceitos e de todas as nossas técnicas praticamente em outros países graças aos nossos profissionais que estão Costa Rica Espanha Portugal Hong Kong Estados Unidos México e muito mais Inglaterra Japão ah perdão Japão está assistindo e vai ser assim que vai acontecer por quê? porque realmente os resultados falam mais alto do que do que tudo né pessoal é você você pode ir num profissional da saúde que tem uma parede lotada de certificados mas se ele não conseguir fazer nada por você de que adianta de que adianta eu acredito que você só que eu vou falar pra você você não sabe disso mas o primeiro profissional de saúde o primeiro entre aspas socorro deveria ser você com você mesmo isso é possível a gente faz isso dentro da nossa escola é uma filosofia primeiro cuidar de si mesmo porque como que eu vou servir as outras pessoas se eu tiver mal como que eu vou como que eu vou conseguir ajudar as outras pessoas se eu tiver mal não vou conseguir entendeu então a gente fala que o nosso maior segredo porque que os nossos profissionais são ótimos profissionais na remoção de vamos dizer assim interferências né que impedem que as pessoas se curem porque eles estão fazendo isso por eles e ao mesmo tempo eles estão tratando deles mesmo o mais legal do bem é isso você a gente é um projeto contínuo talvez eu nem sei que eu tenho um determinado trauma até eu me deparar com uma circunstância com a qual eu preciso fazer algo e falo caraca de onde vem esse medo eu não lembrava mais então ele estava alojado no corpo então olha só que interessante quando eu pego um copo aqui um copo de vidro você vê que ele ele é algo vamos dizer assim ele está inteiro ele não está quebrado nem nada mas ele não está vivo e se eu jogar ele aqui e quebrar vai ser bem difícil para mim juntar as peças dele e colar tudo então as pessoas acreditam que com o corpo é a mesma coisa pronto passei no trauma já era estou bichado o resto da vida não é verdade a neurociência comprovou que não é por quê? existe uma parte da neurociência chamada neuroplasticidade que comprova que o nosso cérebro está sempre aberto a aprender e eliminar coisas que a gente não está usando ele só não elimina coisas que ele acredita que é significante mas como que ele determina isso? ué você vai falar daquele problema todo dia? para o teu cérebro parece que é importante então vamos criar mais registros disso e vamos fazer essa pessoa jamais esquecer que então você entende o que eu estou querendo dizer então pessoal o bem visa identificar essas então vários protocolos nossos identificam esses padrões mentais e emocionais padrões fisiológicos fisiologias de sobrevivência limitações físicas limitações emocionais limitações mentais e você sabe a história toda e eu queria até ir já acelerando isso aqui para não ficar muito tarde mas porque eu quero ensinar umas técnicas aqui para vocês mas as pessoas elas hoje elas só acham que trauma é aquele impactão grande e elas não entendem que trauma é aquela recorrência daquela frustração ou seja as pessoas elas estão continuamente se traumatizando eu tenho certeza que que você vai entender isso que eu tenho eu tenho certeza que você está compreendendo as pessoas estão continuamente se traumatizando pelas próprias expectativas e realistas pelas próprias percepções errôneas da realidade então elas estão continuamente se traumatizando sofrendo assistindo noticiários brigando com entes familiares criando desavenças nas suas vidas e eu também achava que eu não era tão traumatizado assim mas a gente é e o mais legal disso tudo é ver que quando você trata essas coisas você abre seu coração de novo você tenta de novo porque presta atenção com a emoção com emoções negativas compulsivas acontecendo e pensamentos compulsivos negativos acontecendo e nós colocamos o nosso sistema nervoso num estado de estímulo contínuo fazendo o tal do do burnout que a pessoa o que é um burnout o burnout está queimada mas o que que queimou ela o próprio comportamento dela ela ela vamos dizer assim forçou mais do que ela aguentava do ponto de vista mental e emocional físico agora se você visse o quanto que eu trabalho eu vou falar assim eu posso ter até um burnoutzinho mas ele vai durar 30 minutos um dia meio dia eu já vou sair dele graças a ferramenta então eu falo que a gente é um usuário ávido da nossa filosofia então não é o que a gente né tá falando aqui da boca pra fora pra você eu falo os depoimentos se uma pessoa que entra no instagram tem curiosidade fuça olha uns vídeos vê os depoimentos galera não é perfil fake são alunos não é um monte de robô inventando histórias são pessoas imagina se você tivesse curiosidade você via mensagem ali de alguém e você mandaria uma mensagem pra aquela pessoa olha tudo bem eu vi que você disse que se curou de tal condição você se importa de me explicar sobre isso por que pessoal é porque eu sou suspeito né eu sou pioneiro da técnica eu como bebo e durmo bem a escola então obviamente você falar pra mim você acha que eu vou falar mal ah não sei se esse bem acho que é melhor sofrer mais fácil então obviamente fale com as pessoas seja questionador questione elas pergunte pra elas qual foi a sua experiência quanto tempo demorou pra você porque tem pessoas que se curam rápido tem pessoas que demoram mais mas de qualquer forma quem continua e persiste invariavelmente atinge o êxito daquilo que ela quer seja isso uma meta um objetivo uma recuperação então pensa assim né muitas pessoas não entendem porque que a gente tem não é que a gente tem duas escolas a gente tem dois currículos um limpa e a pessoa se forma ou do bem então visa ensinar ferramentas de higiene mental e emocional e aqui a pessoa pode virar um profissional seguir carreira demora 5, 6 anos pra fazer tudo aqui é um currículo de filosofia aplicada de desenvolvimento humano da consciência humana que também pode demorar alguns anos só que a pessoa pode fazer tudo no tempo dela que não tem cobrança não é algo e aí cadê o próximo semestre não é assim é no seu tempo então pessoal o que que eu tava devendo a vocês eu tava devendo a vocês as pessoas que pediam não tem um treinamento online do bem não por quê ué a gente tá introduzindo todo um novo sistema de cura e bem-estar e desenvolvimento humano todo um novo daí eu sei que ali presencial a pessoa pena pra aprender pena pena pra aprender eu 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 tenho uns colegas de academia que foram no meu seminário quase todo dia eles têm uma pergunta então se eu fico imaginando pô se esses caras que são da área tem dúvida eu fico imaginando quem não tem porque as quem quem não é quantas tem porque as vezes por exemplo a pessoa ela deixa de comparecer de novo no curso pra poder aprofundar aquele conhecimento porque a hora que você encontra domínio sobre algo e deixa eu explicar o que eu quero dizer a meta é você ser sempre a pessoa a se dar o primeiro socorro puta não tô bem pô não vou esperar meu marido chegar de noite pra falar pra ele tava esperando você chegar pra quê não pra dizer que eu não tô bem caraca que deprê galera que vida que é essa não você faz algo faz algo de tarde já cuida disso pra quê pra que esse não seja o assunto pra que a gente não fortaleça sinapses sobre isso pra que a gente possa daí usar o nosso tempo pra falar de uma meta de um sonho de um objetivo de um carro novo de uma casa nova de um relacionamento e não sobre deixa eu te contar o que aconteceu comigo hoje a vida é todo um padrão né a gente precisa quebrar se a gente quer encontrar a cura vamos dizer assim e a realização a longo termo e se a gente aprender como a gente se curou e quais foram os passos dados você pode tirar você de novo de uma circunstância se você entender os passos que foram necessários pra você criar uma determinada circunstância na sua vida e você faz consciente você faz de novo você faz de novo é isso que eu acho que é o mais extraordinário de tudo que a gente faz é um sistema então olha só presta atenção é quando nós estamos sobre estresse a somatização desses comportamentos eles agem como um trauma era isso que eu queria dizer então o bem pode também tratar os traumas grandes porém esses traumas pequenos é o que eu acredito que são os mais relevantes porque os grandes a gente até lembra né pessoal era criança e caí machuquei você até lembra dos grandes dificilmente uma pessoa não lembra de um trauma grande mas esses pequenos elas são às vezes imperceptíveis e o bem consegue identificar na medida que você vai fazendo uso das técnicas e você vai se aprofundando tá bom então todo o estresse produz uma química no nosso corpo essa química estimula ainda mais o sistema nervoso que entra no modo sobrevivência tudo bem isso é tudo do seu corpo natural não tô falando nada do além o que eventualmente cria uma exaustão o que faz o seu sistema imunológico não vou dizer que ele vai parar de funcionar mas ele vai obviamente tomar uma posição secundária porque o seu corpo tá usando toda a energia pra manter viva vivo né esse padrão de sobrevivência esse padrão de trauma o que eventualmente vai causar o tal do burnout então por que que a gente tá tendo tanta dificuldade pra sobrepor os nossos desafios pelo menos por que que as pessoas estão tendo tanta dificuldade pra sobrepor os desafios dela e encontrarem evolução nas circunstâncias delas por que elas vivem intelectualizando tudo anota aí você não quer ouvir isso né porque elas vivem intelectualizando tudo vira e mexe até um aluno me pergunta eu não estou entendendo tal coisa mamãe o que que você quer entender criatura eu machuquei tal coisa eu não estou entendendo mas não você não tem que entender nada você na verdade você não entendeu ainda a nossa filosofia que é o que você tem que tratar o corpo professor pelo amor de deus me fala o que é isso presta atenção tratar o corpo significa criar novas sensações você precisa reensinar o seu corpo a sentir então toda técnica que visa cuidar da mente tem que cuidar do corpo e toda técnica que visa cuidar do corpo tem que cuidar da mente então a boa notícia é a gente é um sistema de cura completo trabalhamos a mente trabalhamos o corpo e principalmente pessoal quando você começa a fazer cursos mais avançados você aprende até diagnosticar para você ter uma ideia não é muito avançado é logo no começo você já aprende a diagnosticar certas circunstâncias e tratar então eu queria que imaginasse que todos nós carregamos uma bagagem emocional por favor acompanha comigo esse raciocínio então imagina que para onde você vai você carrega com você um DVD dos seus melhores e piores momentos e daí você anda com um DVDzinho assim e daí você põe o DVD e para todo mundo você mostra piores ei como é que está o seu filme é de terror é de suspense é drama é comédia é uma aventura amorosa porque exatamente isso está acontecendo então para mim criar uma nova história eu preciso presta atenção eu quero criar uma nova história se eu falar assim para você sua história é legal não uma história é boa vamos criar uma história ainda melhor não sei por que não mas foi muito difícil no passado correto dessa vez não vai ser não vai ser difícil eu prometo para você que não é difícil ele requer apenas comprometimento mas como a gente sabe como funciona teu cérebro a gente tem um shortcut uns atalhos aí para te dar eles não são fáceis tá pessoal mas eles são simples e você qualquer pessoa o que significa qualquer pessoa pode fazer então o que eu vou ensinar qualquer pessoa que está insistindo independente do grau de escolaridade independente da idade independente do sexo independente até do time que torce você sabe o que eu estou querendo dizer alguns de nós sofrem mais que os outros vocês também né nossa responsabilidade beleza pessoal então é o seguinte nesse nessa aula hoje então eu estou lançando o que nós chamaremos de bem de corpo e alma bem de corpo e alma ele vai ser um programa 100% online que constitui de uma série de tratamentos que você vai receber para fazer diariamente de uma forma cíclica de uma forma cíclica então todo dia você vai aprender sobre as suas emoções todo dia você vai tratar seu emocional todo dia você vai tratar sua energia todo dia você vai sincronizar no seu corpo informações positivas e você vai fazer isso num período de tempo que eu sei que determina um grau de mudança fantástico na sua vida é o único que a gente está realizando nunca foi feito antes e repleto de técnicas novas e tudo mais eu vou falar para você eu fiquei muito 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 feliz com o resultado do nosso trabalho é um sonho que já tem alguns anos de estar tentando criar algo vamos dizer assim acessível que a pessoa vê no tempo dela e ela vai fazendo porém eu quero dizer para você as técnicas que você vai aprender no bem de corpo e alma elas funcionam para toda a sua vida tá bom não é algo que vai funcionar só durante é algo que você vai poder fazer para toda a sua vida então antes de ensinar aqui para vocês as técnicas tudo bem pessoal eu gostaria de ensinar algumas técnicas para você técnicas do que professor ué galera o que você acha que a gente faz a gente vai ensinar você a hackear o seu sistema nervoso se eu hackeio o meu sistema nervoso eu comunico com o meu corpo eu preciso aprender a comunicação do meu corpo para quebrar um padrão mental e emocional para que de volta sinalize para o meu corpo que é seguro sentir é seguro baixar a guarda pessoal presta atenção se você tiver sobre estresse sua esposa fala eu te amo sabe o que você fala para ela obrigado valeu você não vai estar conectado com o momento você sai de férias você sabe o que acontece nada quando você viu acabou as férias você vai para o carnaval sabe o que acontece nada você vai encher a manguaça para afogar suas dores vai acordar na quarta-feira de ressaca não vai lembrar de nada e aí o que valeu isso atira a primeira pedra para quem nunca não estou condenando não estou condenando só estou dizendo que tem formas melhores de se fazer tudo bem é isso tem formas melhores de se fazer tudo hoje eu falo que tudo que se faz consciente tem um gosto diferente quando a gente fica muito sobre o efeito dos hormônios do estresse a gente fica meio zumbi as nossas ações os nossos comportamentos eles são repetitivos inconscientes a gente perde o gosto de viver então se se esse programa pode ajudar você a se curar que isso faça tá bom pessoal que isso faça que isso aconteça então eu vou dizer para você assim para quem que é esse programa tudo bem para quem que é esse treinamento primeiro para qualquer pessoa que deseja assumir responsabilidade pela própria cura se você não é essa pessoa esquece esse programa não é para você porque esse programa é você que vai ter que fazer tudo do it yourself sabe você que vai ter que fazer segundo para quem que é esse programa para uma pessoa que gostaria de elevar presta atenção elevar a sua vibração posso forçar a barra nessa aula eu sei que teoricamente eu não devo fazer essas coisas porque daí o pessoal manda e-mail mas eu vou forçar a barra elevar a sua vibração significa o seguinte você deve ter percebido em circunstâncias de estresse global ou na sua cidade ou de estresse coletivo que nem todo mundo está sobre o efeito do mesmo estresse ou seja está sofrendo igualmente aquele impacto e eu não estou falando do ponto de vista obviamente financeiro eu estou falando do ponto de vista mental e emocional então como que é possível então a gente estar na mesma circunstância mas não estamos sentindo a mesma coisa porque se você tem controle do seu emocional você vai entender que se sentir daquela forma não vai resolver aí eu estou muito preocupado com algo daí a grande questão é assim vamos usar a lógica básica se você ficar mais preocupado você acha que resolve? não tá então beleza então você sacou o que eu estou querendo dizer não importa a quantidade de preocupação que eu sinto não vai me ajudar a ter uma vida melhor pelo contrário vai tirar o gosto dela vai fazer você comer se sentir mal não deixa você dormir faz você perder a paciência com seus filhos com a sua esposa com seu marido com seus amigos para um final da vida nos últimos cinco minutos você ter aquele momento de claridade que você poderia ter tido com uma marcha você vai esperar chegar no leito de morte para olhar para trás e falar devia ter amado mais pessoal ninguém no leito de morte pegou e falou assim ah queria ter estressado um pouco mais queria ter escrito mais um comentário horrível na internet para alguém acho que ninguém no leito de morte ficou pensando assim ah queria ter sido um hater maior na internet acho que eu não odiei o suficiente as outras pessoas ah galera por favor né vamos elevar a consciência vamos elevar a vibração quando você leva a sua vibração eu tenho que te dar o disclaimer quando você eleva a sua vibração tudo começa a mudar como um vortex amizades circunstâncias lugares pessoas porque você começa a habitar uma nova dimensão energética tá bom então essa é a dica que eu vou dar para você porque talvez você pode falar eu não tenho doença ah mas vamos dizer assim um pouquinho mais de felicidade que tal um pouquinho mais de vamos dizer assim um pouquinho mais de amor um pouquinho mais de alegria um pouquinho mais de prazer quem que não quer quem que não quer eu não estou falando daquele prazer momentâneo de uma ação eu estou falando de um prazer contínuo um sentimento de prazer cara que delícia pô minha vida tem significado eu não estou mais vendendo almoço para comprar janta quem já não passou por isso eu também já passei eu entendo entendo vocês tudo bem pessoal então é esse programa ele devido a a a o carnaval é ele vai começar no dia que dia vinte e sete anota aí ele vai começar no dia vinte e sete de fevereiro porém 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 a gente tem uma uma oportunidade única para vocês que estão assistindo então é o pré-lançamento que a gente fala do nosso treinamento tudo bem pessoal o pré-lançamento do nosso treinamento então hoje é o lançamento oficial do do bem de corpo e alma que é um programa então que ele vai seguir um ciclo e a gente quer ter o máximo de pessoas possíveis eu também vou estar fazendo com vocês esse mesmo ciclo para criar a tal da mente mestra para que todos nós possamos começar no dia vinte e sete e fazer esse ciclo juntos diariamente e você vai receber todos esses materiais obviamente você vai poder acessar em nossa plataforma lá vai ter áudio vai ter vídeo vai ter pdf vai ter todas as explicações de todos os exercícios você não está entendendo presta atenção eu vou gravar exercício por exercício para você você vai poder fazer o exercício olhando no olho a gente vai fazer junto todo dia não é brincadeira não galera a gente não é um papel que a gente vai te dar e faz aí não eu quero gravar todos não está dizendo o trabalho que vai dar eu quis fazer todos eu quis fazer com você eu quis participar com você como se a gente estivesse ali fazendo seu vamos assim motivando você a fazer e para mim vai ser obviamente uma cura mais uma cura sei lá o que vai acontecer eu vou fazer tudo aquilo de novo eu já fiz muito mal não vai fazer mal não vai fazer então o programa ele começa dia 27 de fevereiro porém hoje é o lançamento você já vai poder adquirir esse treinamento sobre uma condição única se você puder colocar o slide só para me explicar para eles a importância do dia de hoje é o seguinte é um programa intensivo de implementação de inúmeras técnicas diárias algumas delas inéditas nem os alunos antigos aprenderam porque eu quis fazer algo realmente novo então são exercícios práticos diários que permitirão controlar as suas emoções e lidar de maneira assertiva com os desafios da vida através do bem próximo slide o que está incluso 21 vídeos não é muito mais que 21 galera esquece isso aí é muito mais 21 vídeos com conteúdo completo de conceitos e técnicas que serão implementadas diariamente treinamento completo em áudio de alta qualidade disponível para download conteúdo completo em texto sobre aspectos que estão sendo ensinados material de apoio tem muito mais que isso mas beleza continua o valor do investimento pessoal é 988 porém como hoje é o lançamento oficial é a primeira vez que a gente está fazendo é a gente você adquirindo 24 horas 24 horas vou dizer o que eu quero dizer até meia noite de amanhã tudo bem quais vão ser os benefícios desse treinamento bem de corpo e alma pode colocar aí primeiro benefício metade do preço galera cai para 494 e você pode dividir em 6 de 90 ou 12 de 49 ah daí desculpa quem que não pode se você não pode eu vou gravar um vídeo ensinando você a conseguir 494 não é possível qualquer um pode pessoal qualquer pessoa vai poder fazer tudo bem próximo presta atenção agora no que eu vou dizer desses 494 400 reais você vai ganhar em crédito é um voucher de 400 então presta atenção no que eu estou dizendo você pagou 494 tudo bem você pagou 494 presta atenção nisso você pagou você dividiu daí eu te dou um voucher de 400 daí vai ter o síntese bem agora você vai chegar no síntese bem você vai dar o voucher daquilo que você nem pagou então sabe por quanto que está saindo o treinamento 94 reais e nem é natal e eu não sou o papel noel e nem tenho uma barriga igual a dele mais se liga tá bom pessoal essa é a minha forma de agradecer pelo apoio de vocês incondicional espero que vocês tenham gostado dessa oportunidade então o treinamento sai por literalmente 94 reais você pode usar tanto no síntese bem agora ou repetição tudo bem de repetição de qualquer curso do bem tá você pode usar como repetição esse voucher então ele sai por 94 e você ganha ele ele é seu ele é perpétuo ele vai ficar lá na plataforma você tem acesso e tudo mais vai ser lindo tá bom essa é a oportunidade que é válido até amanhã às meia noite então o seguinte depois de amanhã até o dia 27 você consegue ainda comprar pela metade você só não ganha o voucher tudo bem pessoal e daí depois disso ele entra no personal e fica disponível online só que daí essas pessoas elas não vão estar começando juntas igual nós vamos começar tá bom vai ter grupo exclusivo no telegram eu vou estar comunicando com vocês lá mandando informações lá mandando material extra mandando áudio extra vai ter muita coisa legal para essa primeira turma porque obviamente é uma felicidade muito grande para mim você não está entendendo que realização que eu estou sentindo porque eu queria ter esse treinamento e a gente vai traduzir ele para cinco línguas só para você ter uma ideia vai ser algo que a gente vai realmente buscar tá bom pessoal então literalmente ele sai por 94 reais tá certo galera é isso tá bom eu vou dar alguns anúncios antes de ensinar as técnicas e a gente já vai acabar essa super live de hoje o primeiro anúncio é daí se você quiser usar no Sinta-se Bem Agora dia 24, 25, 26 Sinta-se Bem Agora ele vai ser ao vivo em Piracicaba porém em todas as nossas cidades que está no site Sinta-se Bem Agora .com você pode assistir de uma forma híbrida então esse é o híbrido tá esse é aquele que você aprende a fazer diagnóstico e técnicas mais avançadas porém ele é híbrido ele não tem como infelizmente você está fazendo ele não fica não tem gravação dele daí para o pessoal que está assistindo aí só para você saber se você fez ele quer iniciar sua carreira no bem ou cuidar da sua família no dia 10, 11 e 12 tem o Body Sink tudo bem? é o Body Sink aí está a nossa agenda daí você já fez o Body Sink você está empolgadaça já quer aprender a cuidar de cães cães gatos animais de pequeno porte animais de grande porte então a próxima vez que alguém perguntar para você se o bem é placebo ou seja se é convencimento se é acreditar fala assim eu não preciso fazer meu cachorro acreditar eu aplico no meu cachorro eu não convenço ele o Brawnão o Brawnão eu aplico nele diário quase e eu não fico Brawnão o negócio é o seguinte Brawnão eu vou aplicar esse negócio você e você vai ter que se curar eu não fico convencendo ele tudo bem nem nos cavalos que a gente aplica na verdade o cavalo é uma coisa extraordinária porque na hora que você está aplicando num animal daquele tamanho e a energia dele é uma coisa descomunal e aquele olho dele parece o universo você está aplicando nele ele para e faz assim é sério que você está fazendo isso é uma das experiências tinha muitos alunos que tinham medo de cavalo não queriam fazer o de cavalo foram fazer o de cavalo e falaram meu Deus eu nunca seria um profissional completo tudo bem se eu não tivesse olhado nos olhos de um animal daquele tamanho e ver ele agradecer você é ridículo é ridículo no bom sentido beleza galera então essas são as novidades muito obrigado cadeira até as técnicas você acha que eu ia deixar vocês na mão então é o seguinte eu trouxe para umas técnicas hoje todas para você hackear o seu sistema nervoso todas técnicas inéditas então vamos prestar atenção são técnicas básicas obviamente mas são todas juntas são muito eficaz então a primeira coisa que eu pediria era para você checar o grau de estresse fisiológico como que você checa rigidez rigidez dorzinha trapezinho lombarzinho né checa aí e você tem que dar uma nota de 0 a 10 todo mundo de casa aí participa aí nota de 0 a 10 para o seu grau de estresse físico não estou falando dor de academia estou falando dor de sem vergonhice tá checa aí fantástico agora qual o seu estado emocional de 0 a 10 faz uma avaliação também porque você pode falar assim não está mal mas também não está bom né então não tem graça tá bom então faz uma avaliação tudo bem ótimo ótimo então é o seguinte nós vamos fazer uma série de técnicas a primeira eu vou certificar que talvez eu vou sair aqui para o lado eu vou esperar que certificar que vocês vejam né a primeira técnica pessoal é uma técnica super antiga na verdade ela é usada até no tai chi só que ela é só para iniciar e ela é uma respiração para você ter não é nem essa técnica é uma respiração que vai fazer o tal do prime o que é prime prime é preparar por exemplo você vai pintar a sua casa dependendo o pintor passa uma tinta prime que chama que é preparar aquele local então eu sei que vocês já viram ensinar inúmeras respirações aqui só que essa é um pouquinho diferente então essa presta atenção você precisa encontrar um ritmo de seis segundos inspirando e seis segundos soltando só que você tem que encontrar esse ritmo para ele ficar seamless o que que é seamless seamless é sem parada sem costura então você vai inspirar por seis segundos pelo nariz expira já direto por seis inspira por seis expira por seis tudo pelo nariz inspira por seis expira 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 por seis então eu queria mostrar o seguinte agora nessa então você nota que a minha barriga ela deve estufar tudo bem a minha barriga ela deve estufar então na hora que eu expiro ela na hora que eu expiro a minha barriga deve estufar na hora que eu expiro eu devo contrair ela e ela não pode ser forçada então você precisa às vezes construir porque às vezes eu peço para a pessoa inspirar ela faz assim não é isso é na barriga e seis segundos então essa é a respiração prime tudo bem respiração prime seis e seis cinco vezes seis e seis cinco vezes tudo bem essa é a primeira primeira parte segunda parte é essa que eu estava falando que era do tai chi é aqui então a região olha que legal agora a região onde o seu sistema nervoso parasimpático está mais próximo da sua pele é na barriga então você vai fazer assim 30 segundos pode fazer sentado de boa não é até melhor sentado deu um pouquinho mais eu fiz um pouquinho mais só para a gente fazer mais o terceiro exercício é o seguinte presta atenção você vai pegar a sua mão assim no lado oposto da sua cabeça então eu estou pegando meu braço esquerdo estou colocando desse lado estou puxando meu pescoço e estou puxando o meu tronco para o outro lado e respira na barriga vai fazer a mesma coisa para o outro lado uns 15 segundos está bom pode fazer mais se precisar pega do outro lado puxa o pescoço puxa o tronco para o lado fantástico o próximo você vai você vai desacreditar o que vai acontecer agora entre a sua clavícula e o final aqui do seu tórax onde chega no plexo solar nessa região eu posso fazer diferente aqui agora presta atenção entre o teu tórax aqui e o seu plexo aqui nesse caminho aqui existe uma glândula chamada timo tudo bem? você vai usar quatro dedos das duas mãos então vai estar bem no meio então vamos tentar achar plexo aqui mais ou menos aqui então você vai botar a sua mão assim e vai puxar como se você estivesse abrindo e vai segurar então você põe a mão bem segura abre põe a mão bem segura e abre fazendo algumas vezes agora você puxa e segura se você prestar atenção no seu rosto você vai começar a sentir o seu rosto esquentar você tem que estar apertando e abrindo 30 segundos aqui no timo muito bom a próxima presta atenção de novo você vai puxar a cabeça só que agora quando você puxar na direção do ombro você vai olhar pra cima 30 segundos e aí não 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 eu vou vou � Trocou, puxa para o outro lado e olha para cima. E para finalizar, a gente vai acessar a nossa grândula pituitária através do dedão. Então no nosso dedão tem uma conexão com a pituitária, então não faz a diferença qual dedão, você vai pegar os dedos aqui da sua mão e você vai bombar aqui, uns 20 segundos. Então eu estou apertando aqui na polpinha e na unha assim, né? Bombando por 20 segundos. Agora, pessoal, depois que você fizer essa parte, você vai pegar no lado aqui do dedo e vai apertar o lado aqui, assim, e vai manter apertado. 30 segundos. Do lado do dedo aqui, e vai manter apertado. Precisa machucar, tá? É só apertar firme. Coloca toda a sua atenção ali, naquilo que você está fazendo. Tenho certeza que sua mente já estabilizou drasticamente. Você deve ter sentido uma... Uma manhã excedida já. Com certeza nesse último exercício. Está ótimo. E essa é a sequência de exercícios para você hackear o seu sistema nervoso. Então agora, checa de novo para você ver. Checa. Olha o quanto que o seu corpo soltou. É uma coisa extraordinária. Então você nota que sabendo falar a linguagem do corpo, o corpo responde. Então, se a gente somar quanto tempo deu, foi cinco minutos. Você imagina você sentar na sua cama hoje e fazer esse exercício de novo. Vamos rever eles? Primeiro exercício, respiração seis por seis. Tudo bem? Primeiro exercício, respiração seis por seis. Então é aquela que eu respiro por seis. Expira por seis. Primeiro exercício. Segundo exercício, bater na barriga. Mãos juntas aqui, do lado do umbigo. Nessa região aqui de baixo mesmo. Relaxado, sabe? É um negócio meio, sabe? Relaxado. Não é um negócio sério, assim. Não é um exercício. Isso. Segundo exercício. Terceiro exercício. Pescoço e torço. Pescoço para um lado, torço para o outro. Aqui, ó. Segura lá. Depois faz para o outro lado. Trinta segundos. Massagem no timo. Puxa, puxa. Entre a clavícula e aqui o pleco solar. Aqui no meio. Puxa, abre, 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 abre. Segura. Trinta segundos. Depois puxa o pescoço, olha para cima. Para um lado. Puxa o pescoço, olha para cima. Para o outro. E por último, o do dedão. Aperta, 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 aperta. Uns quinze segundos. E segura por trinta. E essa é a sua sequência para hackear o seu sistema nervoso e causar um relaxamento. Eu vou dar um exemplo. Tem uns colegas aqui assistindo. Uma delas, ela não vai perceber, mas eu estou falando a aula, eu olho para eles e eles estão interagindo. E eles estavam interagindo assim, ó. Agora, no final, depois do exercício, elas estão interagindo assim, ó. É o mesmo. Aqui que mudou. Então, sabe o que acontece? Quando você modula o sistema nervoso, você cria a sensação de segurança. Quando você cria a sensação de segurança, o seu corpo muda. Beleza, galera? E aí? Vocês gostaram, pessoal? Curtiu? Passa aí, põe ali só para me dar um tchau para eles. Agradecer a presença de todo mundo. Obrigado, viu, galera? A gente vai deixar um QR Code aqui para vocês, para acessar o site direto? Isso. Para acessar o site. E eu vou colocar nos meus stories, tanto na Benskul, como no meu pessoal, fernandoreis.bem. Beleza, galera? Ensina para o seu filho, ensina para os seus amigos, compartilha o vídeo. É super eficiente, vai ajudar você a dormir, lembrando, tornando a sua fisiologia segura, seu coração se abre, você sente mais alegria, você se cura, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso lançamento. Obrigadão por todo o suporte. E a gente se vê. Beleza, galera? Obrigadão. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.